Pela Copa do Brasil, o Sampaio teve mais posse de bola e criou mais chances de gol. Mas quem levou a melhor mesmo foi o Figueirense. O time de Santa Catarina aproveitou as falhas da defesa tricolor e saiu de São Luís com a vitória na bagagem. O Sampaio começa o jogo tentando trabalhar a bola no chão e até consegue organizar boas jogadas. Mas faltam algo a mais. Ironia ou não, a melhor chance surge após um chutão do goleiro Rafael. Edgar avança pela esquerda e toca para Carlos Alberto. Ele chuta por cobertura e por pouco não abre o placar. O Figueirense segue sem dar muitos sustos. É o Sampaio quem tem mais iniciativa, em busca do primeiro gol. Ao time catarinense, restam os espaços deixados nos contra-ataques. Mas logo no início da segunda etapa, o atacante Hermel, do alto de seu 1,65m, faz de cabeça 1x0 para o Figueirense. A pressão tricolor aumenta, agora em busca do empate. Pedrinho aciona Edgar e finalmente sai o gol do Sampaio. Mas a alegria dura pouco. Guilherme Queiroz volta a colocar os visitantes em vantagem. O Sampaio ainda tenta uma última investida com o Valdir. Mas o placar fica mesmo no 2x1 para o Figueirense. Com o resultado, o Sampaio vai ter de vencer em Florianópolis, marcando pelo menos 2 gols. A partida de volta será no dia 6 de julho.